Deixa eu ir com a participação ao vivo, que a informação sempre tem prioridade aqui no Cidade, com hoje o nosso Eduardo Cristófoli, hein? Deixa eu dar uma boa noite pra ele, faz tempo que a gente não conversa aqui no Cidade. Eduardo hoje está aqui no horário da noite e vai trazer informações de um homem que foi preso por crimes sexuais cometidos na região da Grande Florianópolis. E qual a sentença desse caso, Eduardo Cristófoli? Sempre bom ter a sua participação aqui, uma ótima noite de segunda-feira. A informação ao vivo é contigo. Boa noite pra você, boa noite a todos. 32 anos de prisão, ele foi condenado, hein, Zanotto? E por vários crimes, entre eles por estupro, também ato obsceno, três vezes por aliciar, assediar a criança e ainda por praticar ato libidinoso. A sentença é da segunda vara criminal de Palhoça, ainda cabe recurso. E essas investigações, elas começaram lá em 2016, quando a polícia passou a registrar vários boletins de ocorrência, né? De um homem, veja você, que ele escalava apartamentos e sacadas pra espiar e pra nem pra tirar foto de mulheres e crianças tomando banho ou então dormindo. Veja o absurdo. Em alguns casos, né, as vítimas percebiam o flash ali da máquina ou do celular tirando as fotos, né? E aí foram feitos vários boletins de ocorrência. A delegacia da mulher e da criança passou a investigar o caso, ainda lá em 2016. Foram até a casa dele e aí conseguiram, aprenderam os equipamentos, né, celular e também computador e conseguiram lá uma foto que, inclusive, comprovou ele estuprando uma criança indígena de Palhoça no banco de trás do carro. Além disso, ele também parava o veículo próximo de escolas pra se masturbar. É uma situação realmente, né, nojenta, um absurdo isso que aconteceu. E esse homem, então, ele foi preso em 2019, no ano passado, e agora a sentença, então, de 32 anos por estupro e tudo mais que eu relatei até aqui.